Homem de 41 anos é flagrado com uma pistola municiada num supermercado no Capão Grande em Vazagrande. Jesus, é pra que isso? Eles já possuem antecedentes criminais, como nos mostra aqui, agora, Franciel Almeida. Central de flagrantes Vazagrande e vamos falar com a equipe de Rotam. A barca de Rotam estava na região da estrada do Capão, quando abordaram um suspeito que entrou dentro de um supermercado, na cintura, um armamento. Várias passagens pela polícia, mandados de prisão em aberto e o subtenente Dirceu vai explicar sobre a ocorrência. Não adianta, encontrou aqui, ó, Batalhão Rotam, a história é diferente. Sub, cidadão de alta periculosidade, armamento na cintura, os senhores não sabem o motivo que ele estava entrando no supermercado. Mas a abordagem foi realizada com sucesso e o final aqui na central, né? Sim, a equipe se encontrava em patrulhamento tático, pela região do bairro lá. Quando avistou esse indivíduo adentrando no supermercado, aparentemente ele estava armado. Ao perceber a nossa presença, ele ainda apresentou alguns sinais de nervosismo, tentou disfarçar ali entre o público, porém foi abordado, na sua cintura foi localizado essa pistola com a numeração raspada. E foi questionado acerca dos fatos, disse que ela seria de sua propriedade e que não teria informação da origem da mesma, né? E passou um nome, se identificou e durante a checagem constou apenas uma ocorrência de furto para essa pessoa. Já chegando no SISC, durante a confecção do boletim de ocorrência, foi feita uma checagem minuciosa e conseguimos identificar o nome verdadeiro do suspeito. E aí constou várias passagens, incluindo roubo, tráfico de entorpecentes e dois mandados de prisão em aberto. Como o próprio subtenente falou à nossa equipe, um suspeito de alta periculosidade, várias passagens pela polícia que foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo. O que chama a atenção são dois mandados de prisão em aberto, várias passagens, 157, 155, tráfico, um velho conhecido da polícia militar que agora, daqui da central, vai direto para o presídio. As imagens, Roberto Garcia, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Momeda, para o Cadeia Neles.